Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos começar com a nossa aula de ciências, o nosso trabalho, né? Vocês fizeram com a tia Karen de inglês, agora é ciências. O que vocês vão fazer no trabalho de ciências? Olha lá, colocar o nome de vocês, o nome da tia, a data de hoje, cinco pontos, certo? Olha lá, vocês vão marcar um X nas respostas corretas. Número um, vocês vão marcar o que é correto, tá? No correto. O astro que ilumina e aquece o planeta Terra é o Sol? É ele, sim ou não? Vocês vão marcar aqui se é sim ou não. Dois, observando o céu à noite, é possível ver? A gente vê o Sol, a gente vê a Lua ou a gente vê um arco-íris? Aí vocês vão marcar aqui para a tia. Três, os seres vivos que ficam mais ativos durante a noite e a madrugada apresentam hábitos? É hábitos diurnos ou noturnos? Quatro, qual o profissional que pode trabalhar tanto de dia quanto à noite e que cuida da saúde das pessoas? É o professor? É o eletricista ou é o médico? Aí vocês vão marcar a resposta certa, tá? Atrás, número cinco. Qual o período do dia em que o Sol nasce em nosso país? Qual que é o período? É de noite? É de manhã ou é à tarde? Aí vocês vão marcar aqui para a tia a resposta certa, certo? Muito fácil o nosso trabalho de ciências. É só prestar atenção. É tudo que nós aprendemos. É ter um pouquinho de atenção, tá? Para fazer, tá bom? Então, façam com bastante capricho, com bastante atenção, o nome com capricho lá em cima, com a letrinha bonita, de cursiva, né? Nós vamos usar a letra cursiva. E atenção, tá bom? Um beijo. Amanhã nós faremos o trabalho de português, tá bom? Beijo, meus amores. Podem enviar pela foto do WhatsApp, tirar foto e mandar no WhatsApp da tia Vanessa o trabalho. Não precisa levar para a escola, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.